Meu nome é Rafael Levi, sou médico do esporte. E esporte é vida, esporte ajuda você a crescer tanto na parte psíquica quanto na parte orgânica. Você praticando esporte, você acaba esquecendo dos problemas maiores da vida. A minha relação com esporte começou agora já adulta. Quando criança eu nunca gostei muito de esporte, sempre fui uma criança e uma adolescente gordinha. E aí há dois anos, buscando inclusive perder peso mesmo, eu decidi entrar numa assessoria de corrida, buscar um grupo que fizesse corrida para ver se eu me estimulava a correr, a fazer qualquer esporte. E aí foi quando eu conheci a corrida, eu passei a gostar. Você começa a se perceber que pode, que é capaz de correr um pouco mais, correr 500 metros, correr um quilômetro direto. E aí eu me apaixonei pela corrida. A Unimed, através da corrida da Unimed, ela quer mudar o hábito das pessoas. A gente quer trazer saúde para evitar doenças crônicas, saúde psíquica, saúde orgânica, tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que a corrida, ela traz esses benefícios. Participar de uma corrida, como a corrida da Unimed, eu acho que é muito bacana, porque assim, a gente está no meio de pessoas, que está todo mundo buscando qualidade de vida, todo mundo querendo se superar. Cada um, eu sempre digo que cada corredor, ele tem a sua meta pessoal. Cada um está buscando a sua superação. E assim, é uma corrida grande que a gente tem aqui na cidade, muito bem organizada. E aí que traz bastante gente, bastante atleta, seja amador, seja inclusive profissional. E a gente que vai para tentar se superar todo dia. Então assim, para mim vai ser muito bacana ir de novo. O ano passado eu participei, foi uma corrida muito boa. E vamos de novo. E aí